Diogo Silva Diogo Silva Sentando, 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 você é muito gostoso Dá uma paradinha na piroca Eu gosto das safadas que sempre lanço uma nova Eu gosto das safadas que na cama renova No grave, nós comanda Não pagando, não pagando, não pagando Agora surpreendendo Agora Sentano, 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 sentano Você é muito gostosa Dá uma paradinha na piroca Dá uma paradinha na piroca Eu gosto das safadas que sempre lanço uma nova Eu gosto das safadas que sempre lanço uma nova Eu gosto das safadas que na cama renova Dá uma paradinha na piroca Só você sabe foder do jeito que eu diga eu gosto Dá uma paradinha na piroca 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 Fanta 就a três Tá bomba